Lisboa Ruxa, Jacaranda Sei de uma outra Lisboa De Avental e Chinela Ai Lisboa, Fadista De Alfama e Oxalá Sei de uma outra Lisboa De Avental e Chinela Ai Lisboa, Fadista De Alfama e Oxalá Lisboa, Lisboeta Da noite mais escura De ruas feitas, sombra De noites e viagens Pisa o chão, pisa a pedra Pisa a vida que adorei Lisboa, tão sozinha De becos iguais Pisa o chão, pisa a pedra Pisa a vida que adorei Lisboa, tão sozinha De becos iguais Mas o rosto que espreita Por detrás da cortina É o rosto de outra hora Feito amor Feito agora Riso de maré viva Numa boca aladina Riso de maré cheia Num beijo que demora Num beijo que demora Riso de maré viva Numa boca aladina Riso de maré cheia Num beijo que demora E neste fogo deixo Esquece do aqui ficar Lisboa, Lisboa, sem destino Que o fato de escaritar Cidade marinheira Sem ter que navegar Carvela da noite Que um dia vai chegar Cidade marinheira Sem ter que navegar Carvela da noite Que um dia vai chegar Cidade marinheira Cidade marinheira Sem ter de navegar Carvela da noite Que um dia vai chegar